Você acha que o atual BBB agora, com entrada de celebridades e pessoas famosas, acaba ofuscando aqueles que realmente querem, né? São anônimos, estão lá lutando, porque a maioria já tem um know-how, já tem grana. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que os famosos entram pra se próprio ofuscar, porque... Ou o povo pra se queimar, mano. Cara, é ladeira abaixo. Gente, você entra lá com uma carreira top e sai de lá cancelado. Que loucura é essa? Galera, não aceitem se você é famoso. Eu não tenho nada a perder, pode me chamar, fica tranquilo que eu tenho três seguidores lá. Mas, mano, o cara arrebentando de ganhar dinheiro. Todo mundo gosta dele e entra pro BBB, sabendo que o BBB é pra postar quem é você. Ninguém conhece as pessoas por trás do YouTube. Você acha que o Fernando Zorro vai se dar bem? Vai, vai pegar geral. Eu tô querendo que ele entre. Ixi, e Mayara? Ah, Mayara, fica com o Bill. Bora, Maraísa! Maraísa! A gente tá confundindo o segundo. Você acha que o Fernando Zorro entra? Então, saiu esse babado aí, né? Que o Fernando Zorro... Ele vai entrar, eu acho. Ele vai entrar. E a gêmea eslacração também, né? Você tá ligada que tá ali o negócio. A gêmea eslacração também. Tá babado. Será que vai entrar esquema PP e Neném na fazenda? Tipo isso. Tipo isso, né? Tipo isso. Porque se você for ver, algumas coisas que Bonnie está colocando no BBB agora, atual, lembra muitas coisas que acontecem na fazenda. Porque, na verdade, os realities são muito parecidos, né? São muito, gente. Na verdade, a forma é a mesma. É, a forma é a mesma. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ir atrás de dinheiro. Mas, assim, a estratégia sempre vai ser... É muito parecido. Muito parecido. A diferença é que a fazenda tem muito mais barraco, eu acho. Eu odeio. Do que... Eu odeio, gente. Eu odeio todo mundo que tá lá. Não, mas você não iria pra fazenda? Ah, filha, só se fosse pra passar raiva. Mas se for passar raiva por um milhão e meio, eu tô passando, né? Ah, então você toparia pra participar. Pelo dinheiro. Você aguentaria uma Deolane? Filha, eu daria na cara dela. Não dou conta daquela pessoa, gente. É a pessoa mais insuportável do universo. Gente, me cancelem, porque eu não quero saber. Mano, que mulher insuportável. Baixíssima. Mas, então... Dizem que ela vai ganhar, né? Ela vai ganhar, ela vai ganhar. Mas ela é baixa. Ela é podre. Ela é um desserviço. Mas você a conheceu lá? Eu já tive algumas oportunidades. Ou você já tinha conhecido? Não de conhecer, de ter amizade, não. Já tive a oportunidade de ver ela em eventos aqui fora. Chegou a ser apresentada a ela? Sim, mas assim, nada de amizade, não. Mas ali, no tete-a-tete, quando você a conheceu, qual foi a impressão? A impressão é que ela era bem arrogante, mas lá dentro ela tá se mostrando demais arrogante, né? Eu acho ela um desserviço pra humanidade, aquela criatura num reality. Sinceramente. E é um reality que, se você parar pra pensar e comparar, né? O BBB parece que ele é muito mais elitizado. É maravilhoso, leve de assistir. Eu não consigo mais assistir a Fazenda. Um dos grandes problemas, eu acho, que da Fazenda é justamente lidar com o ego das pessoas que já são conhecidas, já são famosas. E até umas, como a Bia, que ainda não é, que tava começando a lidar com a fama por conta do Adriano. Já tem o fama vírus, já. E aí já entra e começa a gostar daquilo. Então eu acho que o problema da Fazenda é justamente esse. É lidar com o ego, lidar com aquela sede da fama e ainda tem um dinheiro no meio. Não se constitui uma história. O BBB, geralmente, se constitui algumas histórias lá dentro. É um que tem legalidade com o outro, mas tem o casalzinho que deixa mais leve. Parece que a constituição das histórias dentro do BBB são mais atrativas pro público. Tanto que tem pessoas que estão achando a energia tão caótica do programa A Fazenda, que não estão querendo mais assistir. Você já percebeu que tá caótico a energia? Tá pesado. É, então, mas eu acho que é a escolha da personalidade. Se você analisar as pessoas que foram escolhidas esse ano, tem uma personalidade muito forte e também entra essa história do ego. Foi escolhido a dedo isso daí, essa coisa do ego aflorado. Sim, mas vai escolher gente planta? Não, óbvio que não. Não, vai ter que escolher gente de personalidade pra poder render. Mas aí a gente vai ver, de fato, quem é aquela pessoa. Mas aí que tá a jogada do Boninho. Porque pra você... A fala que eu acabei de dizer, quando ele me chamou, ele já sabia do meu personagem. Você vai ser chata. Você vai ser planta, praticamente, ele disse. Você não vai beber, não vai fumar. Por que o BBB é diferente? Porque ele coloca um de cada personalidade pra confrontar. Porque não adianta você colocar todo mundo explosivo que vira isso. Entendeu? Vira esse caos, esse cabaré que ninguém entende nada. Um fala por cima do outro. É só briga, é só confusão, é só palavrão. Fica pesado. Porque é muito melhor você colocar pessoas com personalidades distintas pra se criar uma história. E é o que o BBB faz. Você pode...